E aí galera do YouTube, beleza? Hoje eu vou estar aqui para fazer mais um vídeo, tá ligado? Com esse daqui ó, Fidget Spinner. A gente vai fazer truques com ele, sei lá. Vou tentar inventar uns truques aí. Muito louco, muito doido, sei lá. Vou tentar fazer uns truques com ele e vamos ver se vai dar certo, né mano? O primeiro eu quero tentar fazer ó, pera. É do Danice. Ah, não vai dar. Tá bom. Então eu já fiz o do dedão, sei fazer o do dedão. Sei fazer o do indicador. O do meio, sei mais ou menos. Com esse daqui, que não sei qual que é, não é o do meio. Também consigo fazer. Mas tem um que eu não sei fazer, que é o indio, que é o, que é o minguinho. Pera, não tem nem como girar. Ou, ou, ou. Mano, eu soprou nisso, soprou. Será que aqui vai? Mano, muito desfato, olha esse barulhinho, se liga. Pera. Aí você pega qualquer coisa, ó. Ai, mano. Aí, galera, eu quero mostrar outra coisa pra vocês. Que eu ganhei ontem, quando eu fui no Globo Auvir hoje. Globo Auvir hoje, pra quem não sabe, é como se fosse um parque aqui em Dubai. Mano, olha o tamanho disso. Olha o tamanho disso. Ó, eu vou girar e vou lançar na minha cama pra ver. Que doido, ele vai, tipo, muito da hora. Foi um vídeo bem curto, bem, 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 bem. Bem curto, mas é o que tem pra hoje, beleza?